Acontece neste e no próximo sábado na paróquia Santa Luzia, a tradicional quermesse agostina. Barracas com comidas típicas, show de prêmios, música ao vivo e muita diversão para a criançada, tudo isso a partir das sete e meia da noite. Toda a renda será revertida para as despesas e melhorias da paróquia, entre elas pintura e construção de um novo centro catequético. Nós temos esses dois objetivos, de nos encontrar e de nos confraternizarmos. E é o momento de celebrarmos a vida. E essa quermesse tem essa finalidade, trazer as pessoas de volta, reencontrá-las e também ter um momento de diversão, que nós gostamos muito. E a quermesse paroquial, ela tem também esse viés, que é de trazer as pessoas para perto. Então venham participar conosco da nossa quermesse, que é tradicional.